Após a Luisa Mel ter se envolvido no caso Agenor e da capivara Filor, e ser acusada por pessoas na internet de ser uma das grandes responsáveis pela apreensão da capivara pelo Ibama, a Luisa está tendo sua vida exposta na internet. A internet descobriu que o instituto que levava seu nome mudou para Instituto Caramelo, e supostamente a Luisa Mel nunca teria ajudado financeiramente o instituto. E revelaram também um acidente em que a Luisa Mel se envolveu anos atrás, na qual resultou em uma sequela grave a uma jovem que hoje necessita de ajuda para viver e nunca mais será a mesma. Luisa Mel gravou vídeos em que se defende dos apontamentos da internet, e com certeza não esperava que uma capivara poderia lhe trazer tantos problemas. Se inscreva no canal e diga nos comentários o que você acha desse cancelamento. Então assim, animal silvestre tem que estar na floresta, animal silvestre não é pet, eles podem sim passar doenças que a gente nem conhece ainda pra gente. Isso é muito importante falar. O animal silvestre tem que ficar na floresta, ele tem a sua função na floresta, eles são os agricultores da floresta. E mais uma vez, não pode postar, ele não pode postar, ninguém tem que poder postar, fica estimulando, animal silvestre não é pet, não tem que ficar vestindo com roupinha e postando na internet.